Como usar o ovo para cuidar dos cabelos? Sempre que aplicarmos ovos nos cabelos, é importante nos lembrarmos de enxaguá-los com a água morna ou fria, para evitar que se solidifiquem, pois neste caso seria mais difícil retirá-los. Descubra neste artigo, como podemos usar o ovo para cuidar dos cabelos, e melhorar a saúde capilar. O ovo é um superalimento. Seus valores nutricionais fazem com que ele seja essencial em uma dieta equilibrada e saudável. No entanto, o seu alto teor de nutrientes também nos permite usá-lo topicamente para o cuidado natural dos nossos cabelos. O ovo O ovo é um alimento saudável, completo e equilibrado que podemos comer regularmente, para obter uma boa quantidade de proteínas e gorduras saudáveis. Ele tem as vantagens da proteína animal, mas é mais suave, saudável e digestiva. Da mesma forma, o ovo também é um ingrediente essencial em nossos remédios naturais e domésticos. Podemos usá-lo na pele, cabelo e unhas para fornecer nutrientes, e combater alguns distúrbios. Além disso, o ovo contém aminoácidos essenciais, que nosso organismo não fabrica, e portanto, só podemos conseguir através dos alimentos. Valores nutricionais O ovo contém os seguintes nutrientes. Proteína, ácidos, graxos, aminoácidos, essenciais, vitaminas, A, complexo B, D, I, minerais, fósforo, ferro, zinco, selênio, porque o ovo é bom para o cabelo. Os seguintes nutrientes são muito benéficos para os nossos cabelos, sejam eles consumidos ou aplicados. Proteínas Elas garantem uma boa estrutura capilar, para que o cabelo seja forte e volumoso. Aminoácidos Favorecem o bom crescimento do cabelo. Ácidos graxos Nutrem o cabelo desde a raiz até as pontas, para combater o ressecamento e as pontas duplas. Ácido fólico, vitamina B9, e ferro Evita a perda de cabelo. Zinco Necessário para cabelos fortes. Biotina Vitamina B7 Uma das melhores vitaminas para a saúde do cabelo. Ao usar o ovo como produto capilar em vez de outros produtos convencionais, também evitamos alguns componentes, como silicones, parabenos ou sulfatos. Estes fornecem uma hidratação aparente no momento. No entanto, a longo prazo ressecam, irritam ou enfraquecem os nossos cabelos, além de serem prejudiciais para a nossa saúde. Como usar o ovo para cuidar dos cabelos? Se você quer usar o ovo para cuidar dos cabelos, confira seguir o passo, a passo dependendo do tipo dos seus fios. Para cabelos ressecados. A gema do ovo é muito benéfica para cabelos ressecados, maltratados e com tendência a pontas duplas. Ao aplicá-lo com frequência, proporcionamos hidratação, brilho, maciez e combatemos o frizzes. Podemos aproveitar a gema de três maneiras diferentes. Se costumamos usar um shampoo convencional, e tivermos cabelos muito secos, podemos usar a gema do ovo diariamente. Só precisamos misturar o shampoo que vamos usar com a gema. Desta forma, obtemos um shampoo muito limpo e espumoso, mas muito mais nutritivo. A gema do ovo pode ser um excelente condicionador para nossos cabelos secos, pois os deixa mácios e hidratados. No entanto, para que não haja restos ou odor de ovo, recomendamos usá-lo antes da lavagem. Nós conseguiremos um efeito ideal, e o cabelo estará limpo após cada lavagem. Como um tratamento mais intensivo, podemos preparar uma máscara nutritiva com gema de ovo combinada com um pouco de óleo vegetal, óleo de coco, amêndoas, jojoba, azeite, argã. Vamos aplicá-lo em todo o cabelo e deixá-lo agir por meia hora, pelo menos. Para cabelos oleosos No caso dos cabelos oleosos, é melhor usar a clara, pois ela é rica em enzimas, vitaminas do complexo B, e selênio, entre outros nutrientes. A clara tem a virtude de regular a produção de óleo de couro cabeludo. Também pode ser benéfica para tratar a caspa, e dar volume a um cabelo muito liso. Para usá-la, recomendamos batê-la um pouco antes da aplicação, o que sempre faremos antes de lavar o cabelo. Vamos deixar agir por 20 minutos. Para lavar o cabelo depois de usar a clara, devemos sempre fazê-lo com água morna ou fria. Se usarmos água quente, a clara vai se solidificar e ficar branca, prendendo-se aos nossos cabelos. Para cabelos normais O cabelo normal pode receber os nutrientes tanto da clara quanto da gema, pois ambos são muito equilibrados, para fornecer o que o cabelo precisa. Só precisamos bater o ovo, aplicá-lo em todo o cabelo, e deixar agir por ao menos 20 minutos. Podemos usar essa máscara uma vez por semana. Desta forma, teremos um cabelo radiante, e também evitaremos a queda. Você já costuma usar o ovo para cuidar dos cabelos? Experimente estas receitas. Música 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 Música